Fala aí, irmãos! Bom dia, irmãos! Vamos sair dessa procrastinação aí e agitar esse canal novamente aí, né? Rapaz, esse ano de 2020 foi complicado, mas eu trago novidades. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas aos novos inscritos aí. Este aqui é com o meu amigo Ronaldo, aqui das antigas, irmão. Como é que tá, rapaz? Harleiro aí, nato aqui lá da Harle, o Boarama, certo? Isso aí. O vídeo de hoje é pra contar umas novidades pra vocês aí, pra gente bater um papo, né? E a primeira novidade que eu tenho é que vai ter vídeos agora todo domingo às 18 horas aqui no canal. Cara, esse aqui é a Praça do Sol, aqui em Goiânia. Todo domingo à tarde tem feirinha aqui, bem agitado, bem legal aqui. Esse ano de 2020 aí foi um ano bem complicado, né? Pra muita gente. Acredito que com mensagens de Deus mandando aí pro planeta, pra gente dar uma freada um pouco em nossas ações. sermos mais humanos, sermos mais compreensivos, mais solidários um com o outro, né? Cuidar melhor da nossa casa aqui, desse plano. E nos avisar que a gente, nós somos simples mortais, irmãos. Acredito eu que não foi um ano muito bom pra muita gente, pra mim também não foi. Mas não vamos reclamar, né? Nós estamos vivos, né, cara? É o que importa, com saúde. E eu tô desde junho sem postar aí, cara, é lamentável, né, cara? E sei que é inaceitável isso, eu peço desculpa aí por isso, mas eu tô também passando a minha fase de cá e a gente vai levando, né? Com saúde e agradecendo a Deus que tudo dá certo. Ah, sobre as primeiras novidades, que é os vídeos todos os domingos às 18 horas aí, eu devo ressaltar também que isso vai ser até dia 31 de março de 2021. Salvem essa data, irmãos! Vou te falar, viu? Daqui pra frente eu vou contando mais novidades aí, né? A gente tem muito o que falar aí. A minha segunda novidade é sobre... Você lembra aqueles livros que eu falei que eu tava escrevendo, né? Finalmente ficaram prontos. Sim, porque não é só um livro, são três livros que eu escrevi aí. São e-books em formatos digitais, pra todo mundo ter um acesso mais fácil aí, né? E esses e-books foram feitos com muito carinho aí, eu passei o ano bem ocupado aí e aproveitei esse ano de coronavírus que a gente não tá viajando pra me dedicar mais a esse projeto aí pra vocês. Esses e-books eu devo lançar nos próximos vídeos aí, provavelmente no segundo vídeo depois desse aí, porque eu tô dependendo de burocracias, registros, revisões, não é tão simples assim. Bom, mas seria sobre o que esses e-books, né? Pô, é pra quem realmente quer planejar a sua própria viagem, com dicas, informações, como criar roteiro, como juntar dinheiro pra viagem, como carregar esse dinheiro, como ganhar dinheiro viajando e trabalhando. É muitas informações aí. São mais ou menos umas 200 páginas aí de muito conteúdo pra vocês aí, em três e-books. Mas eu terei um e-book gratuito pra vocês aí, onde eu falo tudo sobre planejamento de viagem, sobre a América do Sul em si, sobre a expedição América do Sul, eu ensino muita coisa lá, né? Eu vou deixar pra falar mais sobre isso no dia que eu for fazer o lançamento dos e-books aí, né? Que aí eu vou explicar tudo certinho, né? Bom, a outra novidade, que já não é tanta novidade, porque pra quem já me segue em tempo real pelo Instagram ou no Facebook, já sabe que eu tenho contado alguma coisinha por lá, mas é sobre a minha próxima jornada aí. O que eu posso falar até agora é que eu já comprei uma passagem só de ida. Sim, irmão, vamos ver o que vai dar isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai abrindo mais um jogo aí, vou contando mais um pouco pra vocês aí, mas eu já tô colocando a moto à venda pra isso, né? Tem um vizinho meu que tá querendo comprar a moto aí, eu já tô meio engajado. Eu não gosto muito de ficar vendendo coisas assim, cara, é chato, né? Pra anunciar aquela coisa toda. Mas ele quer comprar a moto pra trabalhar na rua, essas coisas, né, cara? E sei lá, mano. Pô, eu sofri tanto pra regulamentar essa moto, pra arrumar os acessórios, fazer os reforços, né? Só aquele lance do Detran lá, mas eu não me pergunto assim, não, quem compra faz o que quiser, né? Eu quero é vender e passar pra frente, porque eu não curto muito esse lance de ficar vendendo, anunciando. Porque eu vou precisar da grana dessa moto, né? Pra me fazer minha próxima jornada pelo mundo aí. E eu vou precisar de um notebook novo, uma GoPro 9. Então eu tô me estruturando bem, sei lá. Só o meu seguro viagem, que eu não abro mão disso. E eu explico tudo isso lá nos e-books também. Só esse seguro viagem vai me custar 4 mil conto, cara. É caro, pô. Seguro pra um ano, né? Eu não vou falar muita coisa, não, senão eu vou abrir no jogo aí, né? Vamos deixar isso pros próximos vídeos aí. Mas, mano, eu vou te falar uma coisa. A tal da ansiedade pré-viagem, isso não é de Deus não, mano. Tá doido. Aqui, eu vou deixar no vídeo aqui em cima, no card, pra vocês verem o vídeo que eu fiz sobre essa ansiedade pré-viagem. Imagina daqui a 4 meses, então, como é que eu não vou tá, hein, cara? Tá doido, mano. Tô contando uns dias já. Então é isso. É só um vídeo rápido aqui pra gente atualizar o canal aí. E contar as novidades aí, né? Daqui pra frente, todos os domingos, às 18 horas, aqui no canal. Aí eu vou mudar também a plataforma de fazer vídeos aí. Vou dar uma atualizada melhor aí. Tô estudando bastante aí sobre isso. Como eu falei, a partir do dia 31, do 3, 2021, tudo vai mudar por aqui, irmão. Então é isso. Um abraço pra todo mundo aí. Bora rodar aí. Tamo junto. Valeu.